Muito bom dia a todos e a todas. Uma grande satisfação tê-los conosco para a realização desse seminário do projeto de Prospetiva e Inteligência Estratégica para o Processuro. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o presidente do Processuro, o diretor nacional do INEA, do Chile, o Júlio Kalazic. É um prazer tê-lo aqui novamente conosco, o Júlio. Também cumprimentar o presidente do INTA, Amadeu Nicora. Muito prazer tê-lo conosco novamente, presidente. Duas instituições parceiras importantes da nossa empresa, da Embrapa. É um prazer tê-los todos conosco, profissionais de países que compõem o Processuro, nossos colegas da Secretaria de Inteligência e Macroestratégia, do Agropensa e de diversas unidades descentralizadas, além de instituições parceiras. Eu vejo aqui colegas do IPEA e de outras instituições que trabalham conosco nesse tema tão importante da Prospectiva, da modelagem de futuros possíveis, enfim, desse tema tão instigante e importante para as instituições, para os governos, para países, o tema da inteligência estratégica e da inteligência competitiva. Eu costumo dizer para os meus colegas na Embrapa que o futuro é um dos nossos principais insumos. Na verdade, o futuro é o principal insumo para as instituições de ciência e de conhecimento. Se nós não somos capazes de antecipar, de antever, de modelar futuros possíveis, talvez não sejamos também capazes de encontrar os melhores caminhos, os caminhos mais seguros em direção ao futuro. Eu vejo com muita alegria o Processor e as nossas instituições parceiras abraçando esse desafio de procurar entender o que vem do futuro. Ninguém tem bola de cristal. Oxalá tivéssemos, né, bastasse uma olhadinha na bola de cristal para saber o que está vindo do futuro na nossa direção, para a gente, assim, tomar melhores decisões. Mas não havendo bola de cristal, a gente tem que lançar a mão da melhor ciência disponível, do melhor conhecimento disponível que nos ajude a procurar caminhos com o máximo possível de certeza, o mínimo de chance de erro. Isso é importantíssimo para as instituições, em especial nesse momento que a gente está vivendo. nós estamos vivendo uma realidade dinâmica, complexa, extremamente fluida. Isso impõe desafios gigantescos para as pessoas, para as instituições, para o governo e, por que não dizer, para o mundo como um todo. Então, saber discernir bem o nosso papel, o nosso espaço, a nossa ação nesse mundo extremamente complexo que se desdobra à nossa frente é, eu acho que, uma das principais missões nossas, né, gestores, pesquisadores. Então, presidente Amadeu, Júlio, eu fico extremamente feliz de que, primeiro, nós, como plataforma voltada para a ciência e inovação no Cone Sul, a gente se dê cada vez mais conta da importância de unirmos esforços e alcançarmos o melhor conhecimento e a melhor ciência para que as nossas instituições possam ajudar a nossa região a cumprir bem esse desafio de olhar para o futuro e antecipar futuros possíveis e buscar direcionar a ciência e a tecnologia para alimentação e agricultura na nossa região com o melhor da nossa capacidade. Eu acho que o processor, ao abraçar esse desafio, ele também dá um passo importante na construção de uma agenda que seja realmente uma agenda de interesse comum para os nossos países, para as nossas instituições. Eu acho que, ao longo dos anos, a gente tem procurado cooperar, a gente tem procurado se aproximar, mas talvez a gente tenha encontrado dificuldades na construção daquilo que a gente possa chamar de uma agenda de interesse comum. E eu acho que, ao abraçarmos o desafio da prospectiva, da inteligência estratégica, da modelagem de futuros possíveis em conjunto, quando abraçamos esse desafio juntos, a probabilidade de também alcançarmos e chegarmos a uma agenda que realmente possa ser chamada uma agenda de interesse comum, eu acho que ela aumenta muito essa probabilidade, e com essa probabilidade a gente poderá criar excelentes condições para termos uma plataforma de cooperação cada vez mais dinâmica, cada vez mais eficiente, que responda de fato aos anseios da região, dos nossos países e da agenda para a alimentação, agricultura, segurança alimentar, segurança nutricional dos nossos povos. Então, gostaria de, mais uma vez, dizer da minha alegria de podermos estar realizando esse evento aqui, dar as boas-vindas a todos vocês, e desejar que tenhamos aqui uma jornada muito proveitosa, e que no fim nos aponte o caminho para a construção de uma agenda de interesse comum muito fortalecida para os nossos países e para o Processor. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Bom, bom dia, bom dia a todos. Presidente Maurício, realmente um gosto estar em sua casa, presidente do Processor, Julio. Realmente congratulado por estar em uma acção mais de este Processor, que realmente nos está dando muitas satisfações. Adherir totalmente a os conceitos do presidente Maurício, eu acho que o desafio que hoje começamos, ojalá que a sangue latina não nos jogue em contra, porque como bem disse o presidente Maurício, eu acho que há muitos tentos de fazer algo em comum, mas eu acho que estamos... Um personagem político na Argentina sempre dizia que as coisas nascem quando são convenientes, necessárias e oportunas. É muito provavelmente que antes haverá havido conveniência e necessidade, mas não era a oportunidade. O presidente Maurício, de alguma maneira, descreviu o marco que faz com que hoje estemos em um momento que nos impõe a oportunidade que, como plataforma regional, encaremos esta tarea tan importante em conjunto. Assim que, meu agradecimento por a presença de todos vocês, obviamente por Procisur, a Secretaria Ejecutiva, Cecília, a gente de Brapa, que colaborou muito para que isto salga bem. Realmente é um gosto estar em sua casa, presidente, e é um gosto, Julio, estar em um trabalho de uma instituição que realmente creo que, com o tempo, nos vai lenar de orgulho e de satisfação a todos os que integramos esta plataforma tecnológica de nossos países, do CONOSUR. Muito obrigado. Um saludo a cada um de vocês, a todas e a todos. Muito obrigado por estar aqui. Em nome do professor, quero dar a mais cordial e a mais bem-vindos a esta reunião, a este taller. Quero saludar e agradecer ao presidente de Brapa, ao vice-presidente López, e com a acogida, Maurício, em sua casa, de estar aqui novamente em Brasil, em uma actividade tão relevante como a que vamos ter nesses dias. Assim que, muitas gracias, Maurício, a través de sua pessoa e também a todo o grupo de Agropensa que tem a responsabilidade de colaborar em a organização deste evento. Também, gostaria de agradecer ao Instituto de Perspectiva e Políticas Públicas da INTA por também colaborar nesta actividade. E quero saludar a minha colega, presidente da INTA, a Maria Donícora, e também aos representantes do Uruguai, do Miguel por aí está, do Miguel Sierra, e do Lorenzo Mesa da INTA, muito gusto, muito obrigado por estar aqui, e a nossa secretária executiva da Corte do Sul, a senhora senhora Yanoni, e a todos os investigadores profissionais dos INEAS que nos acompanham, muitas gracias por estar aqui, e também a nossos amigos, socios dos INEAS que han sido invitados a participar deste seminário, agradecerle o compromisso asumido para acompanharnos nesta iniciativa da Procesur, que confiamos contribuirá con o fortalecimento do sector na região, tanto no nível científico, tecnológico, como no âmbito institucional. Eu quisiera dar uma palavra, explicarles brevemente o que é Procesur, eu acho que não todos podem estar familiarizados pelo Procesur. Procesur foi criado em 1980, a partir da iniciativa conjunta dos INEAS de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, e também com o IICA, e que ha venido trabalhando em distintas estratégias ao longo dos anos para adaptarse aos contextos políticos e institucionales dos países e da região, buscando fortalecer sempre os sistemas nacionales de investigação. E estas estratégias sempre se han plasmado nos planos de mediano plazo que se van trabalhando. E estes planos de mediano plazo se modifican cada quatro anos. e, bueno, hoje estamos no plan do 2015 ao 2018. Mas eu também quisiera dizer que na nossa região, nos países que somos parte do Procesur, são todos países muito importantes produtores de alimentos para o mundo. E, eu acho que isso é muito relevante, nossos países que são considerados as despesas do mundo, e, eu acho que com o aumento da população que está morrendo que vai chegar a superar, em pouco mais de 30 anos, vai superar os 9 mil milhões de habitantes, o rol que vão ter nossos países em alimentar do monitorio e o análise prospectivo sistemático. É o que vamos a intentar neste seminário. Se instala como umeje prioritario da orientação e da planificação das estratégias deste programa, buscando aprovechar as oportunidades que nos oferece a investigação para auburativa. Desde a creación do Procesur, se han feito várias experiências respecto de perspectiva, de análise de perspectivos, e que han involucrado uma grande quantidade de actores, tanto de nossa região como de fora de nossa região. O último, se han feito vários, pero o último exercício que se fez foi no ano 2009, que no marco do CARA menos clases 2007-2010. E foi basado no método de escenarios, que vai ser, estou revendo, mas não é minha especialidade, é muito menos. Pero este método de escenarios é o que se vai utilizar neste taller, neste exercício, para o análise prospectivo que se vai começar a fazer. E o panel para a construção de esse análise prospectivo que construiu quatro escenarios, também houve mais de 50 especialistas na região que participaram na construção de essa prospectiva, com uma forte integração dos festivadores dos CINES. E isso, já meus colegas lhe disse, uma das coisas relevantes do processo que se pode fazer um trabalho colaborativo muito relevante. Esse estudo que menciono que foi no ano 2009, guiou ao processo entre 2009 e 2014 por cinco anos. E o plan de menor prazo do 2015 ao 2018 que está vigente hoje, se propõe dar um salto qualitativo para a adição de este programa, de este plan, buscando contribuir para a construção de um sistema regional de inovação. O propósito para o qual os CINES devemos prepararnos e fortalecer nossas capacidades, porque, obviamente, este é um tema muito especializado, como disse a Maurício, é um tema que temos que trabalhar e conversamos antes. Em caso de que os CINES não temos uma unidade especializada, o CINEMURAPA a tem, o INTA a tem, e por isso que são as instituições que vão guiar o nosso trabalho neste exercício de hoje, que é muito importante fortalecer nossos recursos humanos, a capacidade de nossos recursos humanos. E, com este propósito, é que a Comissão Directiva do Procesur definiu para 2017 implementar este projeto. O taller que estamos iniciando hoje em dia, que tem como objetivo o desenvolvimento e o fortalecimento das competências e capacidades necessárias para incorporar a dimensão do futuro em a planificação e gestão da política científica e tecnológica a nível regional. Se busca, através de uma modalidade como a que se vai utilizar hoje de aprender haciendo, capacitar a os profissionais de os INEAS e de nossos socios que hemos invitado a este taller para poder fazer esta planificação e inteligência estratégica, implementando e desenvolvendo um estudo perspectivo a nível regional. E, finalmente, quero agradecer novamente a cada um de vocês por estar aqui nesta reunião, nesta taller, que, eu, vai ser de muito éxito. Estou seguro de que aqueles que participam estarão muito fortalecidos com maior capacidade neste tema de inteligência estratégica, vendo com maior claridade, a lo mejor se aclara a bola de cristal e podemos programar para nossos países um melhor futuro em este mundo que avança a uma velocidade vertiginosa. E, se não, nos ponemos ao dia e não somos capazes de recorrer essas oportunidades, estaríamos perdendo muito para nossos países. Así que, muitas gracias novamente a vocês por estar aqui, ojalá sigam em contato depois deste taller. O Procesur está à disposição de vocês e, eu, 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 como dizia Amadeu, o Procesur, que, cada dia mais, nos está dando enormes satisfacciones, tem um potencial gigantesco e, se me olvidou emocionarlo, pero Procesur reúne mais de 10.000 profissionais nos nossos líneos e mais de 500 centros experimentais. Así que, aprovechemos essa capacidade e aprovechamos muito este taller que vai ser terámos de liga. Muitas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.